Eu vou trazer pra você mais uma peripécia vergonhosa do clã Bolsonaro, mais uma vez protagonizada pelo Dudu Bananinha, mas eu vou te advertir, no meio dessa abordagem, eu vou ter que admitir pra você que pelo menos dessa vez o clã Bolsonaro merece alguma congratulação. Porque pela primeira vez eles pararam de copiar a vagabundagem, as falácias, as fake news e as teorias conspiratórias que vêm direto dos Estados Unidos e criaram a deles mesmos, né? Você deve estar sabendo da história do boi-bombeiro que foi criada, vamos falar que foi supostamente por eles, né? Porque é muito difícil, como eu acabei de mostrar pra você, acreditar que eles tenham inventado algo, mas é o que tudo indica, mais uma teoria da conspiração maluca, dessa vez envolvendo gado. Tava demorando eles darem algum valor para os animais que o seguem, né? Dá um título especial, uma honraria para o gado, o boi-bombeiro. Eduardo Bolsonaro entrou em campo pra defender a declaração da sua ministra da Agricultura, que disse que o boi é responsável por combater o incêndio no Pantanal, pra entrar nessa linha de defesa. chamou ninguém menos do que o biólogo, o pseudo-biólogo sensacionalista Richard Faz por 100. É, aquele mesmo que respeita todos os protocolos quando se lida com a natureza, mergulha dentro dos pântanos, pega nos animais, transmite doenças para os animais, pega doenças para os animais. Esse biólogo apareceu pra falar, pra corroborar a hipótese do boi-bombeiro. Eu vou trazer pra você essa coisa abominável, mas antes vou lembrar, se você quer combater o clã de pessoas mais incompetentes que passam vergonha a nível estratosférico, venha se juntar aos combatentes do canal Roniteles. Chegamos aí aos 150 mil guerreiros graças à sua colaboração e vamos para os 200 agora. Senta o dedo do like pra mandar esse vídeo pra o máximo de pessoas possível no YouTube. Ativa o sininho pra receber notificações, fica no botão aqui embaixo. E comenta. Richard Faz por 100 é um patético. E é um vendido para o clã Bolsonaro. E no final do vídeo eu vou inclusive te explicar porque que é que isso acontece. E sem mais enrolações vou trazer pra vocês o relato deste evento que foi produzido pelos companheiros do portal Revista Fórum. Como eu disse a vocês na introdução, parece que os membros do clã Bolsonaro se cansaram apenas de copiar as teorias conspiratórias que vêm dos Estados Unidos. A história de que a Terra seria um lugar plano, que se você chegar na beirada, você pula e cai aí no tártaro do inferno. É nesse nível o negócio. Tem também a teoria de que a Lua é só uma projeção feita por equipamentos eletrônicos do céu. Tem também a teoria das antivacinas, que dizem que vacina causa autismo. Inclusive nessa mesma vibe tem a teoria de que o coronavírus foi uma arma biológica criada na China pra implantar o comunismo no cérebro das pessoas. E muitas outras, é claro. Agora eles criaram a própria, a autoral. A de que o gado é o bombeiro do Pantanal. O boi deve ser disseminado no Pantanal para que não ocorram mais incêndios. E frente à péssima recepção no mundo inteiro de mais uma peripécia absurda, o clã Bolsonaro está tentando escalar aí pessoas de peso, ainda que seja apenas na barriga, pra darem ali um toque de veracidade a essa afirmação. Dessa vez eles escalaram alguém renomado na academia, que tem vários trabalhos científicos publicados, e que é conhecido por respeitar os protocolos e a ciência. Só que não. Eles contrataram alguém que supostamente é biólogo, que não diz absolutamente nada. E pra corroborar esse não diz nada, é alguém que vive pulando nos ecossistemas, interferindo e observando da forma menos recomendável possível, e colocando a mão nos animais. E como eu disse a você, pegando doenças, transmitindo doenças, interferindo diretamente nos sistemas que a maioria dos biólogos sérios pelo mundo, que não são apresentadores de programas, tendem a observar com o mínimo de interferência possível. Este é o Richard Rasmussen, que não por acaso conquistou o mesmo gado que o Bolsonaro, que gosta mesmo ali é da pauleira, da oba-oba. E técnica pra quê? Respeitar pra quê? É bom mesmo é pegar o bicho, é morder, é cheirar, é lamber. Porque nós somos mesmo é bruto mesmo. Nós pega é pra devastar. Esse negócio aí de respeitar a natureza é mimimi. Esse suposto biólogo foi convidado pra dar aí corroboração à hipótese de que o boi é o bombeiro do Pantanal. E foi exatamente isso que o Richard Faz por 100 tentou fazer. Ele tentou fazer. Não sei se foi apenas por 100 uma defesa dessa hipótese. É claro, como sempre esperado dos bolsonaristas, sem apresentar nenhum estudo científico, nenhuma argumentação lógica, e muito menos respeitando os dados que já foram produzidos sobre o assunto. Ele disse que os pesquisadores sabem e não podem negar porque o boi vai consumindo e baixando os níveis daquela massa orgânica existente no Pantanal. Os pesquisadores quais sabem quando, onde, como e porquê, e não podem negar como, onde. Onde estão os trabalhos, Richard? Onde estão as publicações onde os pesquisadores admitem isso aí que você afirmou? Em lugar nenhum. Com certeza lá naquele buraquinho onde vocês disseram que se aplicou ozônio pra curar o Covid-19. Ele também disse que o boi foi embora do Pantanal e por isso as queimadas aconteceram. Outra coisa que não se verifica nos fatos. Como bem lembraram os companheiros da revista Fórum, dados produzidos cientificamente, do jeito correto, mostram que o cultivo bovino nessa região só aumenta. E olha só que interessante. Ele acabou no seu discurso admitindo que as queimadas estão intensas de forma nunca antes vista no Pantanal. Se você for no canal do Dudu Bananinha, eu não posso reproduzir o vídeo pra você aqui, é óbvio, você ouvirá da boca de um bolsonarista a admissão de que a queimada que ele presenciou no Pantanal nunca foi observada antes. Que é devastador, que é terrível e blá, aquilo tudo que a gente falou pra você aqui já dezenas de vezes. O interessante é que até poucos dias atrás, Bolsonaro negava isso e dizia que a conversa de ONG, que essa informação estava chegando no exterior, distorcida pela esquerdalha e pelas ONGs, não é mesmo? Mas o próprio bolsonarista acabou admitindo isso em vídeo. Ele disse que os culpados por esse incêndio, que ele mesmo admite não ter visto durante 40 anos, não são tão fáceis assim de apontar. São sim, Richard, é fácil. Bastava que houvesse investigação. Por que que antes, nesses 40 anos, nunca se viu esse tipo de incêndio? E logo, imediatamente, ao Bolsonaro desmontar o Ibama e incentivar os incêndios, de repente, eles aconteceram em massa, mesmo tendo aviso dos órgãos de monitoramento. Bolsonaro chegou a demitir o diretor do INPE, que estava avisando isso há muito tempo atrás. Não é tão fácil assim de apontar. Claro que não é tão fácil. Vocês retiraram os fiscais de lá, não é mesmo? E em todo vídeo se nota a necessidade descarada de passar pano para o bolsonarismo. Há um trecho onde, mesmo admitindo que a culpa é dos pantaneiros por tocarem fogo para o manejo do seu capim, ele também tenta colocar na berlinda o que ele chama de integrantes do MST e índios. Veja que, mesmo que a gente admita que exista um décimo de milésimo de fração de alguém que possa ter, eventualmente, tentado tocar fogo nisso de forma criminosa, para incriminar alguém, nada se compara às imensas e vastas propriedades de vários e vários pantaneiros que lá existem e que tocam fogo para o manejo do seu capim. Ah, se tem um índio e tem um integrante do MST que eventualmente colocou fogo nessa história, a gente não pode colocar a culpa nos 99,9% de pantaneiros que tocaram fogo porque Bolsonaro mandou. Não é mesmo? O bolsonarismo comete essa falácia o tempo todo. Te dou um exemplo. Pegam episódios de pessoas que eventualmente contraem o coronavírus, mesmo tendo utilizado máscara e cuidado da quarentena, para dizer que esses cuidados não resolvem o problema, ignorando completamente todo o resto da população do mundo que faz a mesma coisa e funciona. Mas quando o interessa, ele faz exatamente o contrário para provar qualquer coisa que ele deseja. Quando alguém eventualmente fez uso de cloroquina e acabou se salvando não por causa da cloroquina, essa mesma pessoa única no mundo serve agora para provar que usar cloroquina funciona. Entenda, meu amigo, não caia na engadificação. Se colocar fogo no Pantanal fosse visto como algo positivo, eu te garanto que o Bolsonaro ia ignorar qualquer outro tipo de interferência das queimadas e ia pegar os pantaneiros. E moça, olha aqui, foi a gente que fez. Fomos nós os responsáveis por isso. É tudo narrativa. E eles contratam pessoas como este homem aqui, assim como todos os outros que trabalham para o bolsonarismo, para usar a sua pessoa como garantidora de verdade. Essa por si também é outra falácia muito conhecida, chamada de apelo à autoridade. Deixa eu explicar uma coisa para você que está me acompanhando e esfregar na cara desse Richard aqui, porque ele sabe e está fazendo questão de ignorar. Na ciência não existe apelo à autoridade. Não existe foi Richard quem disse, como quis trazer Bolsonaro. Na ciência o que vale são as documentações, os papéis, as pesquisas, os dados coletados. Na ciência a gente não acredita nas coisas, a gente vai lá e mede, verifica e publica o artigo. Esse artigo é revisado por pares, confrontado inclusive pelas alas que você não gosta e que te odeiam. E se esse artigo sobreviver, se os dados assim se mostrarem tácticos, apesar dos ataques, é porque aquela pesquisa de fato é verdadeira. Ciência não se faz com Richard, o pulador em cima de crocodilos. Pesquisa se faz lá com aquele anônimo, desconhecido, mas que faz um trabalho bem feito e publica o artigo e é reconhecido. É assim que se faz ciência, Richard. E como eu disse a você, o que a ciência diz é, isso não procede, até porque o rebanho bovino no Pantanal tem crescido nos últimos anos. E olha, até mesmo usando fatos empíricos simples aos quais ele apela, basta você perceber que até o final do governo Temer isso não acontecia. De repente, quando Bolsonaro assumiu, que é o cara que incentiva a criação bovina no Pantanal, de repente o boi sumiu do Pantanal. Olha que interessante, tinha boi até no último dia do mandato do Temer, de repente o boi sumiu. Olha que lindo, que fantástico, todo o rebanho bovino do Pantanal desapareceu, a ponto suficiente para não ter bombeiros bovinos, para impedirem o maior incêndio, segundo o próprio Richard, visto nos últimos 40 anos. Tem que ser muito otário e muito fanático para acreditar numa balela dessa. E por fim, nós vamos sim usar daquele recurso aqui no canal, de admitir a maluquice para mostrar que mesmo no mundo dos paranóicos, esses caras estão errados. Ainda que o boi fosse realmente capaz de produzir alguma limitação na disseminação de incêndios no Pantanal, a obrigação do governo federal é impedir que esse incêndio exista, monitorar e combater com pessoas. Sabe um bombeiro melhor do que o boi? Pessoas, bombeiros, humanos, trabalhando com a prevenção, com monitoramento, com equipamento e com prontidão de resposta. Bolsonaro até hoje não fez nada para resolver o problema. Esses lambibotas de coturnos, membros do exército inclusive, ficam aí coçando o saco dentro dos quartéis e o Bolsonaro não os destinou para apagar o incêndio. Você sabe por quê? Porque é de interesse deles. Nós vivemos em um país onde a gente tem que convencer as pessoas de que as pessoas que querem o fogo para criar boi são responsáveis pelo fogo que apareceu depois que elas chegaram ao poder. Veja só que paradoxal. É com o que nós temos que conviver aqui nas redes sociais todos os dias. A paranoia chegou à presidência, a loucura, o devaneio, a falta de vergonha na cara chegou até a presidência da república. Mas aqui não. Aqui nós combatemos diariamente. Aqui você não sai engadificado. Aqui você sai entendendo e sai com a explicação correta. A gente se vê mais tarde em outra publicação. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, senta o dedo no like, compartilha nas suas redes sociais, comenta aí embaixo o que você acha dessa história toda. Até mais tarde, um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho